O Estado faz a entrega do prêmio Diversidade RS no Palácio Pratini. Quem fala sobre isso agora é o João Pontes, que é diretor de Cidadania e Diversidade Cultural. Muito bom dia, João. Bom dia, Newton. Bom dia a todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Hoje é um dia de muita alegria para nós, de muita satisfação, por estar fazendo a entrega, a cerimônia de entrega do primeiro prêmio Diversidade RS. Para nós é uma data bastante significativa, por ser o primeiro prêmio que celebra, que promove a diversidade do Rio Grande do Sul, e ainda pelo fato de que ela está no contexto da programação da Semana da Democracia, que também marca e nos faz lembrar dos 50 anos do golpe militar que violentou os direitos humanos, os direitos políticos, enfim, dos cidadãos e cidadãs do país. Quantas pessoas serão premiadas? Serão premiadas 52 pessoas e coletivos. O prêmio foi pensado em seis categorias. Hip Hop, Capoeira, Cultura Negra, Culturas Populares, Carnaval de Rua e Cultura e Direitos Humanos. Então, essas pessoas se inscreveram, foram selecionadas por uma comissão de seleção. E, além disso, outras oito pessoas foram aclamadas por parte da comissão de seleção, independentemente de ter se inscrito pelo reconhecimento. Então, entre essas oito pessoas, como o Mestre Batista, como o Mário Pesão, do Hip Hop, como o Ponto de Cultura Caingangue em Areia, que é uma comunidade indígena lá da Serrinha, em Ronda Alta. Então, são vários premiados nessa nossa celebração. E esse é um prêmio, na verdade, engenheiro, tem certificado, troféu? Os vencedores receberão, então, um troféu, hoje nessa data, nesse momento de celebração, com o governador Tarso Gênero e o secretário CIS Brasil. Os primeiros colocados de cada categoria são premiados engenheiros? 44 pessoas receberão o prêmio, hoje o troféu, e no valor de 4 mil reais, cada uma dessas pessoas, ou coletivos, e além dessas outras oito pessoas que serão homenageadas. E o que se busca com esse prêmio, João? A gente acredita que o estado do Rio Grande do Sul não é um estado de uma única identidade. Por mais que se possa, muitas vezes, pensar e se afirmar a ideia de qual é a identidade do povo gaúcho, se nós considerarmos a formação histórica do nosso estado, desde a perspectiva dos povos originários, tradicionais, que já viviam aqui, indígenas, a forma como também vieram os povos africanos, escravizados de uma forma extremamente dura, e os povos europeus e demais povos que formaram o Rio Grande do Sul, hoje é visível que o Rio Grande do Sul é formado por uma diversidade extremamente grande. Então é promover essa diversidade, mas, acima de tudo, que não seja simplesmente o respeito, a tolerância, e sim a diversidade enquanto a perspectiva do compartilhamento de saberes, da alteridade, da ideia de que as pessoas possam trocar entre si saberes e fazeres, e, portanto, fazer uma outra possibilidade de vida, de mundo e de relações sociais. E quem quiser prestigiar a cerimônia? Então, quem quiser, esse dia marcante, que inclusive eu não comentei, vai ter uma apresentação artística envolvendo essas diferentes expressões artísticas, a premiação acontecerá hoje às 11 horas da manhã, no Palácio Piratini, então é só as pessoas comparecerem, vai ter essa apresentação artística, que certamente vai emocionar também, evidentemente, por todas as pessoas que estão sendo homenageadas. Obrigado. 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 Obrigado.